Rapaziada, certamente vocês conhecem o Coringa e também deve ter visto por aí que o Matuê postou uma foto com a camisa da Laude. É o Coringa comentou sobre isso em live e revelou algumas coisas bastante inusitadas que aconteceram. Se liga aí. E o Matuê com a blusa da Laude foi... Ô mano, pior que eu postei, né mano? Porque eu sou fã do Tue. E o cara capeta da Laude fiquei doido, né? Meu amigo que tinha de... Vovó Maria me chamando, perguntando por que eu comecei a fumar. E eu falando, vovó Maria, aquele é o Matuê. Falei ela, meu Deus. E desde quando o Matuê tem nome? Falei, vovó, Matuê é o nome do cantor que tá com a blusa da Laude. Aí ela, mas então por que você tá postando isso? Tá gostando, né? Falei, não, vovó. É porque o menino é famoso, né? E deixei isso pra lá. Depois tomei umas DM também do PH falando, mano, que isso? Falei, cara, Matuê, velho. Fingi que eu nem vi o bagulho lá, né?